Paixãozinha! Abre essa porta, meu bem! É o homem da sua vida que tá chegando! Nossa! A porta da cozinha abriu sozinha! Será que é assombração? Sandro Lúcio! Sucesso! Se chego mais tarde em casa, piso de leve no chão Bato na porta da sala, eu escuto um barulhão A da cozinha abriu sozinha, ai que medo é assombração Não é não, a vizinha diz que não Já viram pulando o muro, um cara com a calça na mão Minha mulher é uma santa, vai me dar explicação Me deu toda a certeza que esse bicho é assombração É assombração, paixãozinha? É assombração, meu amor, eu juro! Você vai ficar acreditando em coisas que colocam na sua cabeça? Ah, então eu vou rezar, paixãozinha, pra esse bicho sumir Vou pedir pros religiosos me ensinar uma oração Pra quando eu chegar em casa, espantar esse bichão Ele gosta de atacar nas noites de escuridão Mandei chamar o padre, o pastor da região Já pedi pro delegado pra prender esse bichão Será que é ladrão de mulher? Que que tá rondando nosso quintal, será, hein? É assombração, meu amorzinho, eu tenho certeza É assombração, meu amorzinho, eu tenho certeza É assombração, eu tenho certeza É assombração, eu tenho certeza O que é isso?